Olá, meu nome é Maurício Helio Silva, sou o consultor da máquina de cartão Samap e nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma atualização bem rapidinha em relação à promoção Toma aqui seu 1% de taxa no crédito à vista e no débito da máquina de cartão Samap. Essa promoção iria até o dia 25 de dezembro, ou seja, já passou. Contudo, a Samap estendeu essa promoção até o dia 9 de janeiro. Então, todas as pessoas que comprarem a maquininha até o dia 9 de janeiro terão taxa de 1% no crédito à vista e 1% no débito até dia 28 de fevereiro de 2018. Contudo, não é somente as pessoas que comprarem, não são somente pessoas clientes novos. Se você já é cliente, você também pode ter essa taxa. Como? Basta você indicar dois amigos através do programa Indique um amigo para comprarem a maquininha dentro do período da promoção. Os dois amigos também estarão na promoção, você também participará da promoção e ainda você receberá R$ 20 de cada amigo se esses dois amigos comprarem. Então, perceba que essa promoção é incrível. A Samap já tem a menor taxa do mercado e ela ainda disponibilizou essa promoção incrível para vocês. Outro ponto importante em relação a essa promoção é que existe um limite também de R$ 20 mil totalizados em vendas no crédito à vista e no débito. Então, se você também alcançar esse limite, a promoção também irá acabar. Então, a promoção não acaba somente se alcançar o prazo da promoção que é de 28 de fevereiro, não. Bom, esse vídeo é bem rapidinho, é só isso mesmo, tá bem? Eu já fiz um vídeo detalhando a promoção, vou deixar no card que vai subir aqui em cima, tá bem? Assista esse vídeo se você estiver interessado na promoção, assista o outro vídeo e demais dúvidas eu me coloco à disposição. Na descrição desse vídeo está o desconto da máquina de cartão Samap. Se vocês tiveram alguma dúvida, como eu mencionei, fique à vontade para me contatar. Um beijo, um forte abraço e até a próxima!